Boa tarde, presidente Cleiton Xavier, boa tarde a todos os secretários, membros do Poder Executivo, membros da Sociedade Civil, cumprimento aqui a senhora Jandira, em nome dela eu cumprimento todos da Sociedade Civil que estão aqui presentes. E eu gostaria de fazer algumas perguntas. Vereador Cleiton, eu vou passar por algumas áreas, porque o início da reunião eu fui acompanhando, tomando nota de alguns pontos para serem tocados. Eu gostaria de começar, primeiro, dialogando com o senhor Cláudio da Urbel. Boa tarde, senhor Cláudio. Senhor Cláudio, só para ter certeza que o senhor está me ouvindo. Bem, parece que o senhor Cláudio não está conectado. Então, está conectado? Eu vou, enquanto ele retorna para a reunião, começar por outro ponto. Mas vamos lá. Recentemente, nós tivemos aqui, nessa mesma comissão, a apresentação dos resultados até o segundo quadrimestre de 2023, onde, nessa apresentação feita pelo senhor Bruno Pacelli, a gente já tinha uma visão ali, que está passando praticamente por dois terços do ano, a gente tinha uma perspectiva positiva com relação aos resultados financeiros da cidade. Ou seja, a gente estava com uma arrecadação superior à despesa e aparecia, portanto, nesses indicadores, nesses relatórios, um cenário favorável das finanças da cidade. E agora, quando a gente vem para a discussão da LOA 2024, a gente já vem com um cenário invertido, apontando um déficit. Eu queria perguntar para os responsáveis pelo orçamento, senhor Bruno, ou não sei se o secretário André Reis também gostaria de fazer essa fala inicialmente. O que que, de fato, mudou de cenário desses dois primeiros quadrimestres de 2023 para essa projeção de 2024? Vereador, boa tarde. Eu acho que essa pergunta, ela é excelente, porque ela trata uma questão conceitual que nem todo mundo que está, no dia a dia, acompanhando o orçamento, consegue perceber. Então, assim, só dando um passo atrás, na questão mais teórica, o orçamento, ele pega a receita, a previsão de receita que vai entrar no caixa da prefeitura entre o dia 1º de janeiro e 31 de dezembro. E autoriza, a LOA, ela autoriza a execução da despesa que tem, então, o empenhamento daquele exercício. Muito bem, então, com base nessa lógica, um ano pode ser muito positivo e um outro não. Porque eu não trago dinheiro de um ano para o outro no orçamento. Então, como o senhor bem disse, o ano de 2023, ele tem demonstrado um equilíbrio nas contas, ele tem apontado um equilíbrio nas contas públicas, no resultado fiscal, para o final de 2023. Isso quer dizer que as receitas que entraram em 2023, elas serão suficientes para bancar todas as despesas empenhadas em 2023. E aquelas que não foram pagas, o recurso vai ficar disponível para poder fazer a quitação de cesta a pagar. Ótimo. Só que quando eu faço o 2024, eu tenho que começar do zero. Então, vamos imaginar que mesmo que eu tenha recurso, sobra de recurso de 2023, no cenário positivo, eu tenho uma sobra de recurso de 2023, eu não coloco isso no orçamento de 2024. Porque essa receita já entrou no posto da prefeitura e ela não pode ser contabilizada duas vezes. Então, esse déficit que a gente apresentou de 183 milhões, ele se refere ao exercício de 2024. Não quer dizer que a prefeitura tenha qualquer problema financeiro ou sanitário em 2023. Muito pelo contrário. Inclusive, a gente pode ter sobras, é possível, né? Temos sobras financeiras esse ano, que vai permitir, no ano que vem, financiar esse déficit. Então, a gente pode, caso tenha, no dia 31 de dezembro de 2023, caso tenhamos saldo financeiro, que a gente chama de superávit, né? Nós podemos utilizar esses recursos financeiros para poder suplementar no... Aí sim, depois do orçamento aprovado, a gente faça através de decreto a suplementação de 2024 e a gente pode minimizar ou, às vezes, até zerar esse déficit, dependendo do que sobrar do caixa. Então, o senhor tem toda a razão do que o senhor disse. O resultado de 2023, ele aponta, até o segundo quadrimestre que apresentamos, demonstrou superávit, né? A gente sabe que o último quadrimestre, a despesa, ela acelera, né? Pela própria natureza dela, ela acelera, porque os projetos já estão, né? A todo vapor. A receita, ela não é tão forte no último quadrimestre como foi no primeiro, porque no primeiro a gente recebeu lá o IPTU, a gente recebeu grande parte do IPVA. Então, no último quadrimestre, a gente tem uma inversão entre receita e despesa e, por isso, esse superávit, essa sobra que nós tínhamos até o final do segundo quadrimestre, normalmente, pela diferença, aponta para que tenhamos um equilíbrio ou um pequeno superávit no final de 2023. Agora, 2024, a história que eu disse no início, zera tudo e a gente faz a conta de novo, né? Sem trazer nenhum número de 2023 ou de qualquer ano anterior. Fui claro, preador? Obrigado, senhor Bruno. Eu queria, na verdade, então, a partir desse ponto, entender... O Cláudio mandou uma mensagem aqui no chat falando que teria que sair, mas que deixaria a Cristina da Urbel na reunião. Cristina, você está por aí? Boa tarde, senhora Cristina. Tudo bem? É só um minuto, vereador. O som do senhor está muito baixo. Eu fiz um contato com o Cláudio agora, ele teve que sair por uma agenda com o prefeito, justamente sobre o assunto de população de rua. E, se o senhor quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, eu tento responder. É a Cristina Magalhães, aqui da Urbel. Ok, senhora Cristina. Então, o senhor Cláudio fez uma colocação que a Prefeitura mapeou 28 imóveis públicos para construção de moradia, para justamente sanar o problema da habitação. Quais são esses terrenos? São terrenos públicos mapeados como a Exum, Área Especial de Interesse Social. São os que a gente tem documentação de matrícula do município. Então, eu não estou com ele todos aqui na minha mão, mas são os que a gente tem informação aqui, que estão, inclusive, presentes, mapeados na Lei do Uso Solo, como Área Especial de Interesse Social Públicos. A senhora não tem a relação, então, de quais são fáceis para nos falar aqui na região? Não, a gente teria que levantar e encaminhar aí para a Câmara para vocês acompanharem. Nesse momento aqui, eu não tenho a lista toda, não. Nesse caso, a senhora já disse, então, que os DAEs, que têm documentação. E as intervenções na ZEIS? O que está mapeado para o 2024? A gente está... Bom, o que nós temos de intervenção em ZEIS, favelas? A continuidade daquelas intervenções do Vila Viva, que foi até mencionada aí na apresentação do secretário Bruno, as que estão em andamento, que vão ser concluídas de grande porte. Tem as intervenções do orçamento participativo que estão em andamento também, tem várias para serem concluídas nesse período. além das intervenções de área de risco, que estão com várias obras de contenção de encosta e distribuídas na cidade inteira. Do ponto de vista de urbanização, são as três grandes linhas de frente que a gente tem. Mas, assim, mas de forma mais específica no ponto de habitação, porque as obras de contenção que vocês já anunciaram, logicamente, são obras de infraestrutura, normalmente, para conter encostas e tudo. Mas, especificamente, que geram unidades habitacionais. É aí, é quando a gente chama unidade habitacional para reassentamento. Dentro de ZEIS, favelas, quando você faz uma intervenção de urbanização, urbanística ou ambiental, se a intervenção demanda remoção de famílias, a gente atua com as linhas da política habitacional para produção ou provisão habitacional através de construção de habitação, ou bolsa-moradia, locação social, os programas todos disponíveis aí. Então, nessas unidades que estão previstas para serem concluídas aí, tem algumas de reassentamento. Pois é, mas assim, mas de forma mais objetiva, quantas são? Daquelas 976 que o Bruno apresentou, deixa eu ver se eu tenho esse número aqui mais fácil para o senhor, peraí. Eu estou fazendo a pergunta objetiva, porque... 408 dessas 976 que o Bruno apresentou aí, que estão na LOA, no 408 são para reassentamento. Então, 408 em ZEIS, é isso? Não necessariamente dentro de ZEIS, mas originadas por intervenção em ZEIS. Pode ser que a gente faça uma produção de unidade até fora do território de ZEIS, em função da disponibilidade de terreno. A maioria é, mas não necessariamente, obrigatoriamente, sendo. Preferencialmente é dentro de ZEIS. Se não for possível, por causa de disponibilidade de área remanescente ou área livre, a gente procura e reassenta fora do território, mas preferencialmente próximo ao território. Tudo bem, mas só que aí é o seguinte, é porque as perguntas que eu estou fazendo para a senhora é para a gente ir fundamentando alguns números aqui e o entendimento da cidade. A senhora disse que o senhor Cláudio tinha afirmado os 28 terrenos, e a senhora confirmou essa informação falando que são 28 terrenos em AIS, de propriedade da prefeitura, regularmente documentados. AIS é diferente de ZEIS, tá? Eu sei, por isso que eu fiz a pergunta. Então, são 28 em AIS e depois a senhora... Não, é isso. São 28 terrenos em AIS. E tem intervenções em ZEIS. Das 976 unidades, 408 estariam em ZEIS, mas a senhora falou que pode ter alguma modificação aqui para lá para cá. Espera aí, espera aí um minutinho, Cega. Ou seja, a gente está falando em aproximadamente 500 unidades. 509. Eu vou pedir a carninha que está aí também, só para me clareir. Eu posso complementar aqui, Cristina. Das unidades habitacionais previstas para 24 e 25, como o Cláudio falou, são 976 unidades, para os anos de 24 e 25. No ano de 24, tem prevista 16 unidades habitacionais para fins de reassentamento de unidades habitacionais. Especificamente, essas 16, elas vão atender as obras de encostas. Com relação ao reassentamento ainda, para o ano de 2025, a gente tem a previsão de construção de 416 unidades habitacionais para diversas formas de reassentamento. Por exemplo, obras de orçamento participativo, reassentamento de famílias devido a obras da cidade, como, por exemplo, as obras do Onça, que também tem previsão de unidade habitacional. Esses são alguns exemplos de unidades habitacionais que nós vamos construir para reassentar as famílias. Tem unidades também destinadas a famílias que estão hoje aguardando moradias no Bolsa Moradia, devido a obras das bacias do Olaria, bacia do Onça e, como eu falei, obras de orçamento participativo. Então, o total de unidades habitacionais destinadas para reassentamento em 24 e 25, ele soma um total de 432 unidades habitacionais. É, correto. Carninha, eu estava procurando esse número aqui. Obrigada. Isso. A outra diferença são as unidades destinadas para déficit habitacional. Então, agora vem a pergunta. Dentro de a ex... Ok, vereador. Pois é, vocês começaram a dar o macro, eu quero entender o seguinte. Eu não estou escutando. Também não. Alô, som? Parou de escutar. É técnica, por favor, checa aí que o som do plenário não está chegando para o pessoal. Não? Não. Agora está voltado. Voltou? Me confirma aí se vocês estão ouvindo, porque nós já tivemos problemas desse gíte-se durante a semana e talvez seja um problema técnico da ferramenta. Estão me ouvindo? Para mim está ouvindo o seu som, vereador. Está ouvindo? Eu não estou ouvindo, não. Se for coisa para a gente aqui, põe no chat aí, por favor, ver se eu consigo entender. Alô. A senhora Cristina me ouve? Pode ser a internet da senhora aí também. Não, mas eu estou ouvindo o Bruno, ele falou, eu ouvi perfeitamente. Tá. A senhora me ouve novamente? Agora estou ouvindo. Agora está. Ficou verdinha a conexão dela, então funciona. Vamos lá. A minha pergunta é que se dessas unidades todas, 432 estão projetadas, eu estou entendendo que, então, essas 432 não são as que vão estar sendo construídas nesses 28 terrenos de aeis na sua totalidade, não. Eu estou correto na interpretação? Sim. Não são as mesmas que estão dos 28. Quando essas edificações são feitas, elas são feitas pela Urbel, não é isso? Ou é feita por alguma empresa terceirizada? Quando o quê? Fala de novo a pergunta. Identificação? As edificações. Ah, sim. São construções. A gente licita obras e faz, licita projetos e licita construção de unidade por empresa terceirizada, empreendimento contratado. Pois é. Esses 28 terrenos vão ser contratados nessa mesma modalidade? Sim. O normativo do Minha Casa Minha Vida pressupõe, assim, assim que a seleção for definida pelo Ministério das Cidades e pela Caixa, o município, aí no caso da Urbel, vai fazer um chamamento público de empreendedores que se interessem em produzir as unidades. Aí a forma de execução vai ser através de empreendedores que vão ser selecionados através de um chamamento público. Ok. Então, a minha pergunta agora, para finalizar essa questão, se vai ter um chamamento público, virão empreendedores para fazer isso, provavelmente com recursos financiados pela Caixa. Quanto que isso impacta, portanto, no orçamento municipal? É, aquele que o Cláudio mencionou, do que a gente, que foi demandado para o município, de aportar uma complementação de recursos, caso necessário. O Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é essa que nós estamos pleteando, é o nível que atende a população de renda mais baixa. Ela disponibiliza até R$ 170 mil. Se a unidade, comprovadamente, for ficar mais cara do que isso, o município vai aportar um recurso para complementar. É essa estimativa de previsão de recursos que o Cláudio mencionou naquela fala dele. Qual que é o valor que ele mencionou? A gente está fazendo uma estimativa média aqui, se for necessário, em torno de R$ 30 mil, ou no máximo, por unidade, vereador. Pode ser que não seja, a gente chegue a isso. Vai depender do projeto e depende do terreno, que cada terreno tem um nível de infraestrutura que é necessário para viabilizar a implantação, e aí isso é conforme cada projeto. Então, essa estimativa é feita numa média. Então, a gente tem que aguardar os projetos ficarem prontos para a gente ter o valor mais certinho. Mas, para 2023, aí eu vou até rebater essa pergunta para você, Bruno Pacelli. Não, para 2024, onde é que o senhor está falando? 2024, a gente projetando em 2023 para prever em 2024. Tem recursos provisionados nessa rubrica, senhor Bruno? Tem, tem. A gente provisionou na LOA um recurso para aporte municipal para complementar a construção de unidade profissional da Minha Casa da Vida. Eu não sei de qual aqui o valor. Se a Carlinha tivesse o número aí mais fácil... Sim, o que nós temos na FELOA, que é uma dotação somentária específica para aporte de recursos ao fundo par. É uma dotação que se chama 44, 20, 42, que é a natureza de despesa. E, na previsão da PELOA, em torno de 40 milhões. 40 milhões, então? É, o que tem na PELOA. Ok. Tá, agora vamos falar, então, do terreno da Granja Vernecque, que é uma ação que, inclusive, tem um projeto de lei que está na Câmara aqui, e que a Prefeitura tem uma necessidade de fazer urbanização lá. Eu entendo que ele vai fazer a implantação, obviamente, de urbanização. Isso gera terrenos também para admitir a habitação social? Dentro do assentamento, o plano de desenvolvimento sustentável dos idóricos está sendo construído, está sendo planejado através lá da SMPU, prevê reassentamentos dentro do território dos idóricos. Não, mas a pergunta não é em cima das pessoas que já estão lá ocupando e que já estão lá. Eu quero entender o seguinte, naquela área, vão se abrir espaços para que a Prefeitura direcione ações de construção de habitação popular nesses mesmos termos que a gente está falando desses outros 28 terrenos? Ô, vereador, eu vou afirmar aqui, mas a gente depois tem que confirmar com a coordenação lá do plano. Mas eu acho que não, porque a demanda de remoção lá, ela vai ser absorvida dentro do território, e eu acho que não vai haver possibilidade de incrementar novas habitações que não sejam para reassentamento. Mas eu não posso afirmar, se eu gostaria de não afirmar categoricamente, porque a coordenação do plano é lá na SMPU, mas se for diferente do que eu estou falando, eu me comprometo a corrigir e caminhar aí para a Câmara, tá? Até onde eu tenho informação, a produção de lidar as lá é para reassentamento interno. A área da região do Isidoro, ela é maior do que a área da Avenida do Contor. A gente não pode fazer uma ação lá que não gere, de fato, perspectiva... Não, então, peraí, então vamos diferenciar, vamos diferenciar. Eu estou falando, eu estou falando aqui do território das ocupações, daquelas quatro ocupações do Isidoro. Não estou falando da região do Isidoro como um todo, não. Daquela ADE enorme que está dentro da Avenida do Contor, que tem o tamanho da Avenida do Contor. Então, mas é óbvio que lá tem a área de proteção ambiental e ela tem que ser preservada. Eu estou querendo dizer, justamente, dentro da perspectiva do município, que a gente tem uma mega oportunidade de fazer um adensamento inteligente para atender, inclusive, essa demanda da habitação popular. E a nossa função aqui como vereadores de fazer essas perguntas é não deixar essas coisas irem passando batido. Porque o que mais pesa para o cidadão de Belo Horizonte, e é péssimo ouvir isso, é lá no meio do exercício do ano que vem, o Poder Executivo falar que isso não tinha sido previsto, que não tem recurso, que não foi feito. E isso mata todo mundo. A senhora Jandira está aqui presencialmente no plenário aqui, e eu ouvi atentamente a fala dela, sobre a questão do dimensionamento de recursos para assistência social. Senhora Jandira, o nosso problema não é o percentual. O nosso problema é que parece que não existe um projeto para a cidade, e a gente, se não tendo um projeto, a gente não sabe nem quanto precisaria de gastar. Se você chutar que é 1% ou se é 5%, a gente pode estar errando do mesmo jeito, porque a cidade não sabe o que ela quer. Nós temos agora muitas coisas acontecendo que vão gerar oportunidades de correção de rota na cidade. E a gente não pode falhar. A gente não pode falhar. Inclusive, quando o Claudius falou a respeito da área do aeroporto Carlos Prats, esse é o maior absurdo que Belo Horizonte está tentando consolidar. Matar um equipamento econômico igual ao aeroporto Carlos Prats, que funciona há 80 anos aqui em Belo Horizonte, para ficar falando que é para construir 4 mil moradias, sendo que a gente tem os outros espaços. Nós temos o adensamento que deveria estar acontecendo nos vetores de transporte. Eu não vejo vocês da prefeitura apresentar projetos consistentes. Agora, enfiar mais de um bilhão de reais lá no aeroporto Carlos Prats para pegar e preparar a infraestrutura, vai fazer o programa de adaptação social ter o lote mais caro do planeta. Isso é inadmissível. A gente fica aqui nesse microfone da câmera falando, eu não sei se vocês escutam a gente, mas a gente não pode cometer erros basais aqui na cidade. A questão da habitação social é um gargalo que todos os membros que trabalham na linha de frente da assistência social ficam escutando. A gente tem que ter política de habitação, tem que ter aluguel social, mas na hora que a gente vai para o dia a dia prático, não tem oferta, não tem projeto novo sendo feito na cidade, não tem gente construindo. A gente está travado. O problema do morador de rua hoje é um problemaço, mas nós temos uma CPI que está em andamento na casa, eu sou o presidente da CPI, o vereador Cleiton Xavier é relator, a gente vê o tanto que o setor de assistência social está assim, massacrado, porque ele tem que agir dentre outras políticas públicas e outras pastas. E a gente não está vendo a coordenação funcionar. Porque se não tiver habitação para direcionar, se eu não tiver a saúde funcionando de forma síncrona, se não tiver a segurança pública funcionando junto, se não tiver a fiscalização funcionando junto, a gente não vai chegar em resultado efetivo para o que as pessoas esperam. Quem é morador, quem é comerciante, espera que a prefeitura consiga direcionar uma vida digna para essas pessoas. Essas pessoas que estão nas ruas querem uma vida digna, mas também ao mesmo tempo elas precisam do seu sustento. Aí a gente foi, né, vereador Cleiton Xavier, lá na área da Lagoinha, aquele tanto de ferro velho lá. Qual que é a realidade? A realidade é que as pessoas que estão trabalhando na reciclagem descartam lixos pelas vias em todos os cantos da região da Lagoinha. Superintendência de Limpeza Urbana, será que só a gente que está vendo que tem um problema? Na região da Ventosa, tem um lugar lá que tem um ponto de descarte de lixo que pelo menos tem 10 anos que eu vejo que isso acontece. Nós fizemos a proposta de quê? Coloquem caçambas lá no ponto, porque as pessoas vão passar lá, lançar o seu lixo, e aí, de uma forma mais célere, a gente consegue pegar e fazer o recolhimento. A resposta foi não. Ah, mas tem o projeto do ponto verde, o ponto limpo. Não funciona. Anda na cidade, não tem lixeira. Aí você vai juntando as coisas, na hora que a gente lê uma peça orçamentária, me dá até arrepio de perceber o quê? Está faltando o quê aqui? Porque a gente precisa ter recursos para fazer as políticas públicas funcionarem. E não é ficar no discurso. Essas perguntas que eu fui fazendo a respeito aqui da parte de habitação, é que justamente agora, com o governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, tendo dado as mãos, esse capítulo da Granja Vernec que vai andar. Mas ele não pode andar, na verdade, para privilegiar quem fez a ocupação organizada, porque, na verdade, existe uma máfia de ocupação aqui nessa cidade. Estão lá, desmatando o Parque Jacques Custot, na região ali do Betânia, de forma artificial. O que a Prefeitura está fazendo? Agora, tem gente que está negociando espaços nessas ocupações para a pessoa entrar na fila de prioridade da política habitacional que está represada. Olha o tanto de gente na cidade que precisa disso. Mas, se a gente não abrir as linhas de frente, a gente não vai conseguir virar esse problema em 10 anos, nem em 20. Tem que fazer. E a nossa preocupação aqui nessa Comissão de Orçamento é de ler o que está escrito na Lô e conectar com a ação prática. Não pode ser um negócio superficial, do tipo, estamos fazendo, estamos tendo aproximadamente... A gente quer enxergar os projetos, a gente quer saber se são 28 terrenos, senhora Cristina. Eu queria entender quais são os 28 projetos, mas, provavelmente, a gente não tem os projetos. E aí fica só no discurso. Vai passar o ano de 2024 inteiro e não saiu nenhum. E aí, o assistente social que está fazendo abordagem lá na Praça Raul Soares, que ele sabe que tem um senhor de idade, idoso, que não devia estar ao relento e que já deveria estar sendo encaminhado e que tem organização suficiente para morar em uma casa simples, mas que seja digna, a gente não tem lugar para levá-la. Os assistentes sociais estão chegando e falando o seguinte, olha, eu quero... Essa pessoa precisa do aluguel social. Demora um ano para sair. A fila. Não é um ano para ser atendido, não. E aí fica nesse reme-reme. A gente não consegue avançar. As condições que são passadas para que a pessoa consiga enquadrar o aluguel social, não tem imóvel em Belo Horizonte que faça isso, a não ser dentro de um aglomerado que é totalmente irregular, aí não tem documentação, o cara não consegue fazer. Está tudo errado. Agora, não é possível. Se a gente não puser a bola no chão, aí vem o orçamento para ser votado na Câmara. E aí, senhor secretário André Reis, nós fizemos um esforço aqui de ir apontando um monte de emendas do orçamento para detalhar a execução orçamentária. Nós estamos em outubro, a maior parte não foi executada. E aí, na hora que a gente escuta uma apresentação falando que os números são verdes, positivos, a sensação que dá é vai acontecer, porque está tudo dentro dos trilhos, está funcionando, mas não. A gente, na verdade, fica tendo que mendigar em diversas pastas de várias políticas públicas ou, pelo amor de Deus, para vocês começarem a agir. A cidade clama por lixeira. No início do ano, eu estive com o coronel Bicalho e essa história de fazer a licitação das lixeiras já estava lá. Por que não fez até agora? Não está faltando dinheiro, tem que ter. Essa questão dos caminhões compactadores que a vereadora Marcela Trópia trouxe na questão da coleta seletiva, isso já foi discutido um monte de vezes. Mas quanto que a gente conseguiu ampliar a coleta seletiva na cidade? Quase nada. Então, todas as áreas, na hora que a gente vai aprofundando, dá desespero de ver que aparece que a gente não tem planejamento. O senhor Fuad, como prefeito, começa a ter que ir para fazer propaganda lá nos canais de internet, mas, na verdade, quem está a fundo fica falando, cara, está tentando, na verdade, o quê? Enfeitar o pé do pavão. Porque quem está no dia a dia prático sabe que isso é mentira. Não funciona, é pouco, é desproporcional ao tamanho dos problemas que nós temos na cidade. Esse é o grande gargalo. Morador de rua, se a gente não der uma injeção muito forte para conseguir organizar rápido a assistência social, a saúde, a segurança pública, a fiscalização e limpeza urbana, não vai sair do lugar. A gente vai viver passando ali na Lagoinha, naqueles viadutos lá, e aquela sujeira toda que tem gente morando da forma mais desumana possível. Nós não podemos ficar normalizando esse tipo de cena na nossa cidade. Agora, tem que pegar firme. Ninguém está falando aqui que os problemas são fáceis, não estou desmerecendo o trabalho de absolutamente nenhum setor, mas se a gente não criar uma articulação efetiva entre as áreas e garantir os recursos orçamentários para que isso rode na prática, infelizmente vai ser só blá, blá, blá. Esse é o maior problema. Então, essa fala aqui, a gente falando de habitação, é porque eu vejo, a gente tem pontos muito importantes da habitação que tem que arrancar. Agora, olha só que paradoxo. Aí você vai lá e mata um equipamento econômico, que é um aeroporto, que está lá estabelecido há 80 anos, só porque tem uma terraplanagem lá, mas quanto de dinheiro vai ter que entrar lá para fazer infraestrutura? vai sair o lote mais caro do mundo para habitação social. Enquanto nós temos diversas vezes que precisam de intervenção, nós temos diversos terrenos que são mais vocacionados para estarem do lado das vias que temos transporte público, porque essa pessoa vai morar, mas ela precisa se locomover, ela precisa ter serviços, ela precisa ter um monte de coisa. Vocês estão querendo enfiar 4 mil pessoas em uma área totalmente estrangulada. E aí, fica parecendo que é briga política, porque a gente fica aqui tentando sustentar no microfone, mas pelo amor de Deus, gente, vamos cair com a mão na consciência e enxergar que a cidade tem que funcionar de uma forma eficiente e que não está acontecendo. Então, peço a todos os secretários com essa fala, vamos refletir. O que a gente está buscando aqui é a conexão, ninguém é inimigo do outro, não. mas as perguntas são justamente para a gente ter certeza se cada ponto, se cada política pública que é trazida à discussão nessa Câmara, por cada comissão, por cada vereador, se ela está devidamente prevista no orçamento para na hora que chegar lá na frente, vocês do Poder Executivo conseguirem botar para rodar. Porque o que a gente quer é a cidade funcionando e nós vereadores temos a obrigação aqui de dar apoio a vocês do Executivo para que vocês tenham a ferramenta para que possam fazer o trabalho de vocês da melhor forma possível. Então, o orçamento é o momento mais importante desse ano e por isso, vereador Cleiton Xavier, é fundamental que a gente consiga ter lucidez do que está sendo posto. E com todo o respeito, o secretário Bruno Pacelli sempre muito solícito e sempre esteve aqui em todas essas apresentações, obviamente que quando ele tem que fazer o PowerPoint e apresentar, o PowerPoint é simplificado. Mas quando a gente vai discutindo item a item, nós precisamos de entender tintim por tintim cada detalhe, porque não podemos errar. O que é necessário tem que estar previsto no orçamento e o que a gente quer é a cidade funcionando. Eu acabei falando muito, mas eu espero que vocês, todos os secretários, entendam que essa Câmara quer o bem da cidade. O que é necessário tem que estar previsto. e vamos seguir então o vereador Cleiton Xavier, porque para eu não monopolizar a fala, abriu, obviamente, mas se for o caso a gente vai detalhando. O assunto de moradores de rua é prioritário. Ele é prioritário. E ele não é só assistência social. É assistência social com habitação, com a saúde, com a fiscalização, porque a cidade tem que crescer organizada e não com uma desordem e, principalmente, como nós sabemos que essas pessoas às vezes não têm condição de fazer essa organização no primeiro momento, a SLU tem que estar do lado também, porque senão a gente vai ver lixo e pessoas morando no lixo. Isso é inadmissível. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Braulo Lara. Alguém do executivo aí quer comentar a sustentação aqui do vereador Braulo Lara? Alô? Ô, Cláudio, você tem a palavra. Eu queria ressalvar algumas coisas. O que a Cristina não soube responder aí e a verificar e a suposição dela está certa, está certa, é porque eu vim para a prefeitura e eu estava me deslocando e agora eu estou no telefone. Não será, o terreno das ocupações não será usado para gerar terrenos para o déficit habitacional da cidade. Isso é verdade. Por quê? Porque nós, esse terreno vazio que nós vamos buscar porque removeremos e reassentaremos lá dentro mesmo, é um terreno ambientalmente muito sensível e é um terreno onde existem muitas e muitas nascentes que irão, que a água pura, limpa, que a gente quer que se dirija ao onça para refrescar o onça. Então, lá, o terreno lá será utilizado para reassentamento das famílias e nós consolidaremos a infraestrutura do local. Então, isso é um ponto lá. Outra coisa que eu acho que é importante a gente dizer, porque o que nós estamos prevendo, não se faz habitação, nenhum município faz para esta faixa de renda que nós estamos discutindo, população de rua, a faixa que ganha até três salários mínimos sem auxílio dos governos federais e estaduais. E, é claro, o municipal que já está colocando seu terreno e aportará recursos para complementar. Então, isso aí é necessário que a gente diga o seguinte, o município faz todos os esforços e nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós estamos prevendo dentro desse empréstimo um aporte unitário por cada unidade habitacional produzida entre 30 e 35 mil reais. Isso também está previsto. entrou no terreno. Nós estamos, a lei que pede o empréstimo, isso aí estará dentro dos empréstimos prosseguidos. Então, nós, oito terrenos que foram elogiados pela Caixa Econômica Federal como ótimos terrenos. Agora, Belo Horizonte não tem mais muitos terrenos, principalmente públicos, para execução dessa moradia. Nós teremos que desapropriar terrenos e teremos que desapropriar terrenos que tenham infraestrutura e serviços adequados. Então, o aeroporto Carlos Pratos é um terreno muito bem posicionado dentro da cidade e nós precisamos procurar terrenos para essa população de baixa renda que sejam bem posicionados na cidade. Por quê? Quem usa serviços públicos? Quem usa o serviço de médico público? A população de baixa renda. Quem usa transporte público? A população de baixa renda. Quem usa escola pública? A população de baixa renda. Essa população tem que estar bem posicionada dentro da cidade. Não adianta a gente fazer essa discussão de que precisa produzir unidades habitacionais, mas aonde produzir? Tem que produzir nos locais bons da cidade. Qualquer cidade moderna da Europa mescla hoje usos para a população de baixa renda e população de renda mais alta do que aquela. Porque quem é que vai ser a mão de obra, que vai prestar aqueles serviços ali? Aquela mão de obra ali. Então a gente tem que parar com isso. Nós temos que... Ok, precisa, mas precisa onde? Precisa lá no Isidoro, é isso? Precisa lá na periferia? Não, nós precisamos trazer essa população para as áreas onde os serviços são fornecidos. Senhor Cláudio... Isso é correto. Mas pense o seguinte, nós temos ZEIS na Centro-Sul, temos ZEIS nós temos mancha de ZEIS na cidade inteira. Na cidade inteira. Basta organizar e começar a construir. Aí sim a gente vai intercalar a cidade. Não, ZEIS, não é ZEIS, é a EIS que nós vamos construir. ZEIS são as favelas. ZEIS são as favelas. Mas o trabalho do Vila Viva foi exitoso ou foi uma experiência ruim? Não, foi exitoso, exemplar, o Banco Mundial elogia. Agora, é ZEIS, ZEIS é ocupação espontânea, são as vilas e favelas de Belo Horizonte. Você está querendo que eu levo para lá mais habitação popular? Vereador? Claro. Sete... Organizado. Ah, é? Vinte plantas... Não, então eu vou te dar um dado aí e você reflete. Vinte por cento da população de Belo Horizonte vive em oito por cento do seu território. Imagina essa densidade. Imagina o que é essa densidade. Imagina o que significa em termos de exclusão social isso. Vinte por cento da população vive em oito por cento do território. Isso que o senhor falou eu não posso, não posso fazer. Não dá para fazer. Nós precisamos ter outras áreas na cidade. Belo Horizonte praticamente está ocupada. Praticamente está ocupada. Nós estamos, por exemplo, estudando o capitão Eduardo, que é na periferia, lá perto, inclusive para o lado, lá na divisa de Belo Horizonte, o limite é o Rio das Velhas. Eu vou gastar 200 milhões só para pôr infraestrutura lá para depois pôr as casas. Então, a situação não é fácil, porque produzir unidades habitacionais depois de numa cidade pequena com topografia desfavorável e geologia por vezes desfavorável, não é fácil. É isso que eu quero que você entenda, vereador Brau. Porque do jeito que o senhor colocou, ficou parecendo assim que nós estamos com uma bagunça terrível. Não é assim. A complexidade é enorme. Mas penso o seguinte, para a gente também não ficar polemizando, acho que seria ótimo, inclusive, depois de a gente marcar uma audiência pontualmente sobre isso. A gente vai te receber aqui pessoalmente para não ficar uma situação remota. O senhor não está podendo nem abrir a câmera do senhor. Mas a questão simples é a seguinte, nós precisamos discutir projetos de fato. A questão do aeroporto Carlos Prates é a maior vergonha que a gente vai passar numa cidade grande fechando um aeroporto. Não se fecha um aeroporto no momento que você está falando de uma geração de drones de desenvolvimento da aviação num lugar que tem total vocação para isso e que já existe dentro do cenário aeroportuário do país. Isso é absurdo. Mas agora vamos lá. Até janeiro do ano passado não existia essa área do aeroporto. E a Urbel já estava trabalhando. Então, onde que a gente ia colocar esses projetos para funcionar? Esses levantamentos são fundamentais. A questão, por exemplo, Avenida Avenida Antônio Carlos do início lá no complexo da Lagoinha até chegar na barragem da Pampulha... Vereador Braula, só um instante, me desculpe. Agora são 15 horas e 5 minutos. Eu prorrogo essa audiência pública por mais uma hora. Obrigado, vereador. Deixa eu ver. Cumprimos os ritos regimentais. Cláudio, continuando. na Antônio Carlos da Lagoinha até chegar na barragem. Tanto de um lado quanto do outro a gente passa por áreas que têm ocupações degradadas e que se a gente começar a fazer uma requalificação e verticalizar, a gente começa a gerar esse tipo de imóvel. Porque na hora que a assistência social faz o direcionamento para o aluguel social, os imóveis que vocês mesmos qualificam como sendo objeto de aluguel social, eles na verdade são inviáveis na prática. A gente tem que ter imóvel da Prefeitura que esteja apto a receber essas pessoas. E podemos adensar sim. Eu já fiz um questionamento, por exemplo, Belo Horizonte nunca mais construiu um edifício igual ao JK. E o JK qual que é o perfil? Apartamentos pequenos, compactos, na região central da cidade. Ficou tão boa a região da cidade que obviamente hoje o tipo de valor de um imóvel no JK já não atende mais para esse tipo de propósito que lá no início nos primórdios de Belo Horizonte ele já fez essa função. Porque a periferia ela existe. Mas o que eu estou querendo chegar é o seguinte, Cláudio. Nós temos que fazer coisas razoáveis. E o que nós aqui na Câmara estamos fazendo é trazendo a discussão para que se apresentem os projetos porque isso tem que ser costurado com o orçamento real. Não adianta a gente ficar na conversa fiada. Esse número de 30 mil por unidade vezes 4 mil unidades que é o que vocês estão falando lá para a região do Carlos Prats não bate com um bilhão de reais para você fazer infraestrutura. Bate? Não bate. o senhor sabe que não bate. Nós temos que na verdade enxergar todas as áreas vocacionadas todas as áreas vocacionadas de Belo Horizonte de preferência distribuídas e abrir as linhas de frente. Não é um projeto só que resolve Belo Horizonte não, Cláudio. Você sabe disso? Não, não é. Não, não é. De fato, não é. O microfone do Cláudio se cortou? É porque o Cláudio está em trânsito o vereador. Nós precisamos colocar os pobres em lugares bem atendidos de serviços de ônibus. É lá que nós precisamos porque eles é que precisam, vereador. Eles é que precisam mais. Que é um lugar melhor do que a região da limite da Toro Carlos a região da própria Cristiano Machado a Avenida Amazonas todos os corredores de transporte são vocacionados. A própria Tereza Cristina Viz Express nós temos vários lugares. Não, não temos não, vereador. Temos sim, senhor. Não, não temos não. Você quer que eu derrube a Vila Nova Cachoeirinha a Vila Pedreira Prado Lopes e verticalize lá. É isso que o senhor está falando? Eu não disse para você fazer um prédio apenas. Mas você pode começar a organizar o espaço você pode sim. O Prefeito sabe o que é, vereador? A população lá não vai concordar com isso. Esse projeto só existe na cabeça de quem não mora lá. Quem mora lá quer que fique lá que urbanize lá para ele permanecer lá. Entendeu? É isso que as pessoas querem. É isso que elas querem. Então, tirar e verticalizar igual o projeto Singapura que o Maluf fez em São Paulo isso não vai funcionar existem outros atores a justiça não vai permitir eles vão recorrer à justiça independente do que eu acho filosoficamente ou não a justiça não permitirá que a gente remova aquele aglomerado e verticalize aquilo. Não é não será permitido isso isso eu posso falar para o senhor muita gente já teve essa ideia inclusive com terrenos valiosos tipo aquela aquela vila no alto da serra ali do lado daquele hotel pessoas queriam fazer as pessoas não querem sair de lá elas querem viver lá elas também querem viver num lugar de boa infraestrutura então não é simples assim não é simples assim é isso que eu estou falando para o senhor falta terreno em Belo Horizonte e nós vamos ter que estudar as grandes glebas da cidade nós vamos ter que estudar as grandes glebas da cidade não é só o aeroporto outras glebas mesmo da periferia parcelar tem problema de topografia agora que o aeroporto é um bom lugar para construir na minha opinião é o senhor tem uma visão diferente da utilização daquele espaço eu a respeito mas eu negar que lá pode ser um lugar bom de bom uso para habitação popular eu não vou fazer isso entendeu porque eu acho que aí é dever de ofício meu é dever de ofício cabe a gente aqui na câmara vereadores de questionar e vocês apresentarem as soluções o que a gente quer eu topo discutir qualquer coisa e não vou me meter aqui a falar que eu tenho a melhor solução ou que eu tenho a solução de todos os problemas eu não vou cair nessa bobagem senão a gente inverte fica parecendo que eu quero dar uma solução X e você vai ficar desqualificando meu X e na verdade eu quero que você apresente o seu agora quando a gente fala de você apresenta o seu e com todo respeito ao senhor eu estou dizendo o seguinte que cada pasta hoje que move cada política pública precisa de apresentar a sua estratégia e essa estratégia tem que estar devidamente amarrada para a gente ter um orçamento da cidade que seja execuível e que entregue o resultado esse é o ponto eu comecei a conversa dialogando com a habitação mas na verdade essa é a mesma coisa política urbana a mesma coisa todas as pastas precisam de ter esse tipo de pegada então entenda que o ambiente de diálogo ele é fundamental se é para dar uma ideia que é boa ou uma ideia que é ruim obviamente vocês vão ouvir mas eu estou muito mais interessado em apoiar os bons projetos que vocês vão apresentar do que qualquer outra coisa e o cuidado que aqui nessa comissão de orçamentos presidida pelo vereador Cleiton Xavier o maior cuidado é o orçamento não pode deixar nada para trás se for deixar algo para trás tem que ser consciente justificado e a população precisa inteira estar sabendo disso porque se não vamos ser cobrados lá nas ruas vereador Cleiton Xavier porque que não está porque a prefeitura não resolve o meu problema porque os vereadores deixaram passar batido e não lutaram pelo orçamento então senhora Jandira é muito mais do que a gente lutar por um percentual a gente precisa lutar é pelo projeto que vai resolver e se o projeto custa 5%, 4% ou 10% o fato é nós precisamos de enxergar os projetos para apoiar esses projetos e aí sim quem está na linha de frente lá ter instrumentos para conseguir fazer a política pública funcionar esse é o resumo da ópera mas Cláudio vamos marcar uma outra audiência mais à frente e aprofundar nesses temas eu acho que essa lutar é importante e obviamente ninguém aqui tem que se furtar o debate ninguém aqui tem que ter uma visão única a gente precisa de construir essa visão a partir do diálogo das partes obrigado do diálogo e aí